A Presidenta Dilma também explicou mais uma vez porque não há razões no pedido de impeachment que tramita no Senado e reafirmou que irá lutar no processo que pede seu afastamento. Eu quero compartilhar com vocês a minha preocupação. De fato, nós vivemos tempos muito estranhos, tempos difíceis, tempos politicamente conturbados. Nesses tempos, a democracia brasileira sofre um assalto. Nesse processo, eu estou sendo vítima de uma fraude, uma fraude que é um impeachment sem causa.